Pô, você vai fazer o que em junho, mais ou menos, desse ano aqui? Tem alguma coisa já ou não? Tem um doido a não, irmão. Sério mesmo? Nada, nada? Nada. Eu tenho uma vaga boa pra você, você vai querer? Eu quero. Não, você tem que confiar em mim. Pronto, bora. Bora, vamos nessa. Como é que a gente vai fazer esse corte hoje? Pô, então, vou querer. Então, o corte dele vai ser o seguinte, você pode deixar carequinha assim, vai ficar muito bom, tá bom? Pode deixar dessa forma, eu cortei assim. Não, meu cabelo é grande. Vai cortar carequinha pra vaga que eu tenho pra você, tem que ser assim, outra, chuteira preta, tá? Chuteira tem que ser preta. A vaga que eu tenho pra ele precisa no corte dessa forma. Pode fazer. E um deles que a gente tem em mente é, com certeza, né, o Murilo. Professor, tudo bem? Eu sou a Bruna, da TV O Ex, eu só venho por causa de você. Aqui, ó, na esquerda. Aqui, isso. Aproveitando que você falou de Murilo, eu queria fazer uma pergunta. Mas o Murilo não é seu amigo? Vocês não frequentam a mesma barbearia? É sobre o corte de cabelo dos jogadores, né, que vazou aí. O senhor falou aqui, é todo mundo careca. E a cor da chuteira. Outra coisa que você falou, ah, mas você é amigo do Murilo. Bom, eu também tenho amigos que são da grande, eu não coloquei pra seleção. Sou amigo do Murilo? Ah, você frequenta a mesma barbearia. Eu já ia nessa barbearia. O Murilo passou aí depois que, entendeu? Lá desenvolvemos amizade, já acompanhava o jogo dele. E aí, por isso, o Murilo vai. Qual que era a outra pergunta mesmo? Sobre o corte de chuteira dos jogadores. Ah, tá, sobre o corte de cabelo e chuteira. Não é por causa de nada, não é por causa de tradição. É porque eu quero. Quem que é o técnico? Sou eu. Então, eu quero eles. De cabelo e cortado, todo mundo assim, igual eu. E chuteira preta porque é a minha cor favorita.